Se o aplicativo Netflix não estiver carregando os conteúdos acessados, você poderá realizar os procedimentos que indicaremos neste vídeo. Perceba que, ao tentar assistir o conteúdo, o aplicativo poderá mostrar algum erro, como este no canto inferior direito da tela. TVQ-PB-101 5.2.12 A solução para estes erros é redefinir sua TV para as configurações iniciais. Acesse as configurações da TV pelo botão Engrenagem do seu controle remoto. Encontre a opção Todas as configurações. Depois, a aba Geral. E toque na opção Redefinir para configurações iniciais. Lembramos que esta restauração retorna a TV para suas definições de fábrica, mas você poderá posteriormente reconfigurar a TV do modo que desejar. Aperte em OK. Nós temos um vídeo com os passos da configuração inicial da sua TV. Se desejar ajuda com esta configuração, basta clicar abaixo. Caso não precise de ajuda com isso, basta terminar as configurações iniciais e testar o aplicativo Netflix novamente para ver se os conteúdos são reproduzidos. Até a próxima!